Mas agora o povo está confiando na seleção brasileira, por enquanto cerca de 3 mil ligações aqui para o Autorosport para o 3-2-0-9-8-0-1. Sim, o Brasil vai a final 72%. Justifica tanto otimismo assim, Bruno Vicardo? Ah, Léo, eu acho o seguinte, viu? Claro que aí também é mais torcida do que otimismo ou uma análise fria do que acontece em campo, né? Eu acho que o confronto é mais equilibrado. Mas a gente está aqui no Brasil e a gente tem uma expectativa muito grande, claro, em cima do Hexa. Mas lá na Alemanha a pressão é muito grande em cima dessa seleção, porque é uma seleção que começou a ser formada em 2006, vem colhendo bons resultados, mas ainda não conquistou o título e essa é a última chance. Passou essa Copa do Mundo, essa geração não vai ter mais chance de conquistar um título importante. Então a pressão em cima desses caras está muito grande também. Lembrando que essa seleção, Bruno, é a quarta vez consecutiva que alcança a semifinal de Copa do Mundo, né? A Alemanha que em 18 participações já participou 13 vezes das semifinais. A gente vê a tradição, a força do futebol alemão, mas você vê, essa geração realmente ainda não foi brindada, ainda não conquistou. E com certeza eles vão levar toda essa vontade de fazer história hoje para o Mineirão. Ah, vão levar a vontade só. Porque fazer não vai, não. É isso daí. O único jogador que esteve nessas quatro semifinais foi o Close, né? Aí de 2006 para cá apareceram outros jogadores. Zulan, Schweinsteinger, Podolsk, Metersacker. Aí na última Copa do Mundo já vieram Miller, Kedira, Ozil. Então é uma seleção que vem sendo formada. Como essa seleção brasileira que está disputando o título agora, vai estar pronta com Neymar, William, Oscar, Bernard em 2018, né? Então essa geração da Alemanha já está bastante madura, só que é a última chance desses caras. O Brasil não. Não vai ter chance de conquistar o Hexa no país, claro. Mas vai ainda ser uma geração que pode conquistar muita coisa ainda pela frente. É verdade, Bruno. Obrigado pela sua participação. O Jair Bala está brincando, ele segurando uma salsicha. Nós vamos terminar esse jogo de hoje festejando com tropeiro ou vai ser na salsicha? Não é a tropeiro, certeza. Beleza. Grande abraço, meu amigo. Parabéns pelo trabalho. Obrigado pela participação e vamos juntos. Obrigado.